Eu estou simplesmente perdido no meio do mar, olha só, pra um lado e pro outro é água, eu não tenho nem ideia pra onde ir, ai caramba, e agora eu tô encrencado, eu só tenho meu barco e mais nada, ai, ai, eu só vejo água pra um lado e pro outro, preciso procurar alguma coisa, ai, ai, caramba, pera, não, uma ilha, finalmente, finalmente encontrei uma ilha onde eu posso me abrigar, caramba, mas, pera, parece que tem pessoas nessa ilha, olha isso, peraí, deixa eu encostar aqui, parece que tem pessoas, nessa ilha, deixa eu ver, deixa eu ver, pera, o que, são meninas, olha, parece que é uma menina ali, ai, eu vou ficar escondido, né, pera, tem outra menina ali atrás também, olha, outra ali, é uma ilha de meninas, olha isso, ai, eu acho que eu vou falar com elas, oi meninas, meninas, eu preciso da ajuda de vocês, eu tô perdido, olha, eu tô perdido nesse mar, e eu só tenho meu barco e mais nada, mas eu posso ajudar vocês, vocês me deixarem ficar na ilha, porque o único local que tem terra à vista que eu vi, e todo esse tempo é aqui, o que, aqui por perto, a única coisa que existe de terra à vista é essa ilha, a ilha das meninas, caramba, peraí, então quer dizer que eu não posso ficar aqui, já que é uma ilha só de meninas, o que, não, ai, não acredito, eu acredito, pessoal, ela falou que eu não posso ficar aqui, porque é uma ilha só para meninas, ai, como assim, como assim, eu preciso ficar aqui, senão para onde eu vou, ai, mas olha, eu prometo que eu ajudo vocês, se vocês deixarem eu ficar, eu prometo, olha, eu posso ajudar a buscar comida, posso ajudar a fazer uma casa, eu posso fazer uma casa para você, vai, diz que sim, diz que sim, por favor, diz que sim, o que que foi, vocês vão deixar, sim, ai, ai, caramba, ela deixou, muito obrigado, muito obrigado, tá, tá bom, tá bom, então eu posso ajudar vocês, olha, vocês são três meninas, ai, tá, então, são vocês três, né, qual é o nome de vocês, ah, é o que, Camilinha, Aninha e o que, Dudinha, ah, tá, então eu vou ajudar vocês, peraí, o que que é isso aqui, que tanto de item é esse aqui, o que, essa é uma ilha diferente, uma ilha de menino especial, especial, pois a correnteza fica trazendo blocos toda hora, caramba, olha isso, pessoal, olha o tanto de bloco que tem aqui, ah, e esses blocos serão utilizados para poder expandir a ilha e fazer casas, e eu que vou fazer, ai, tá bom, né, já que eu já tô aqui e vim para ajudar, eu vou fazer, e olha isso, e realmente, pessoal, a correnteza não para de trazer blocos, ah, e aí, tá bom, então, tá, deixa eu ver, ó, temos um monte de blocos aqui, então, eu vou começar fazendo uma bancada de trabalho para a gente poder começar a fazer uma casa, né, afinal, a gente não tem nem onde morar, e vai que chove, né, e, então, vai acabar molhando eu e as meninas, aí, aí, tá bom, vamos começar a fazer uma casa, né, pessoal, olha, deixa eu fazer aqui, vou fazer a entrada da casa, a entrada da nossa casa, meninas, o que vocês acham, olha, eu acho que pode ser bem aqui, ó, isso, bem aqui mesmo, pronto, aqui, isso aqui vai ser a entrada da nossa casa, agora eu preciso fazer uma porta, deixa eu fazer aqui uma porta, porque se a casa não tiver porta, não adianta de nada, né, pessoal, ai, ai, caramba, tá, deixa eu botar a porta aqui da casa, e pronto, tá, deixa eu ver o que mais que veio de item, olha, caramba, veio bastante item, tá vendo bastante item mesmo, eu acho que eu posso até fazer uma, umas ferramentas de ferro, porque olha o tanto de ferro que veio aqui, é isso mesmo que eu vou fazer, olha, deixa eu pegar aqui, vou fazer aqui alguns gravetos e vou fazer algumas ferramentas de ferro, vou fazer o machado, vou fazer uma pá também, vou fazer uma picareta, isso, muito bem, agora eu tenho algumas ferramentas de ferro que já vão me ajudar bastante, né, e temos que ter cuidado pra não aparecer nenhum monstro, mas eu acho que não pode aparecer nenhum monstro aqui não, né, meninas, afinal, isso é uma ilha no meio do nada, então não tem como aparecer monstros, ai, ai, tá, deixa eu colocar aqui, então, essas árvores aqui em volta pra crescer cada vez mais árvores, né, afinal, isso aqui é uma ilha, então a gente precisa de mais árvores, olha o meu barquinho ali, o barquinho que eu cheguei, ai, ai, tá bom, tá, agora eu preciso fazer as paredes da casa, né, porque uma casa sem paredes não é uma casa de verdade, e eu preciso de comida também, deixa eu transformar isso aqui em pão, muito bem, muito bem, olha, já consegui fazer bastante pão, vocês estão com fome, meninas? Ainda não, porque vocês comeram peixe, tá bom, né, já que vocês já comeram, vocês realmente não devem estar com fome, bom, deixa eu fazer aqui, e eu acho que eu vou precisar fazer umas janelas nessa casa também, porque senão a gente não vai conseguir ver nada que tá acontecendo aqui fora, né, hum, é verdade, é verdade, então eu preciso de mais bloco de madeira, tá, deixa eu vir aqui, eu acho que eu vou coletar essas madeiras que estão nessa árvore aí, ó, porque, é, a gente pode plantar novas árvores e vai nascer tudo de novo, olha isso, olha o tanto de madeira que tem nessas árvores aqui, é isso mesmo que eu vou fazer, então, deixa eu vir aqui nessa daqui, vou começar a coletar ela, caramba, essa daqui parece que vai dar bastante madeira, e é essa madeira aqui que é a que eu mais preciso, ai, ai, tá bom, deixa eu pegar aqui, isso, muito bem, acho que acabou, né, acho que não tinha tantas assim não, achei que teria mais, deixa eu ver, é, parece que é só isso mesmo, af, achei que teria bem mais madeiras nessa árvore aqui, não tem, ah, vai ter nessa daqui, ó, essa daqui é bem maior que aquela, tá, deixa eu quebrar aqui, vamos lá, vamos subir aqui, na, nessa árvore, ô, meninas, olha, eu vou subir aqui, vocês querem vir comigo, pra vocês verem como funciona lá de cima, ah, sim, tá, então subiu aqui, ó, subiu aqui comigo, hein, toma cuidado, subiu aqui com cuidado, aí, as meninas estão subindo aqui, pra elas verem como que fica, ah, lá de cima, a vista, né, pessoal, afinal, isso aqui é uma árvore, caramba, e se a gente fizesse uma super casa na árvore aqui, acho que ficaria muito legal, ah, meninas, cadê vocês, vocês estão com medo, podem subir aqui, não, ah, isso, podem subir aqui, aí, acho que elas estão com um pouco de medo, pessoal, porque eu tô aqui em cima da árvore, a árvore não vai cair, não, meninas, podem subir aqui, caramba, consegui até maçã, olha, que maravilha, tá, deixa eu continuar quebrando todas as madeiras que tem aqui nessa árvore, e aí a nossa casa vai ficar, show, vai ficar muito, muito bonita, vai ser a casa mais bonita aqui dessa, dessa ilha, né, afinal, só tem essa casa nessa ilha, então é lógico que vai ser a mais bonita, só tem ela, ai, ai, caramba, tá bom, pronto, acho que já tá acabando as madeiras, pessoal, agora, meninas, vou precisar que vocês desse daí, é, vocês subiram aqui agora, agora eu já vou precisar descer, porque senão eu também não vou conseguir descer, isso, isso, olha, vou quebrar aí embaixo e vocês vão descendo, deixa eu tirar essa madeira aqui também, e essa aqui da ponta também, né, isso, nossa, vai dar bastante madeira essa árvore aqui, acho que vai ser a árvore que vai dar mais madeiras aqui de todas, olha, deixa eu pegar essas aqui de baixo também, muito bem, meninas, chegou a hora de descer, boa, boa, conseguimos, deixa eu ver quantas madeiras que deu, nossa, deu quase 64 madeiras, que maravilha, vai dar bastante, deve ter bastante bloco aqui também, ó, deixa eu coletar tudo, caramba, o bom é que toda hora fica vindo blocos novos aqui, né, então a gente, toda hora tem itens novos, inclusive eu acho que vou precisar fazer até um baú, porque tá lotando muito no inventário isso aqui, pronto, aqui assim, agora deixa eu fazer aqui essa parte lateral da casa, peraí meninas, deixa eu fazer isso aqui, muito bem, e isso aqui também, muito bem, isso, agora as paredes da casa, meninas, vamos fazer as paredes da casa que vai ser mais ou menos até aqui, aqui tá bom, isso, agora até aqui também tá bom, hum, e até aqui também tá ótimo, pronto, pessoal, pronto, olha só como é que tá ficando a nossa casa, eu acho que tá ficando legal, o que vocês estão achando, meninas, tá ficando bom também? Sim? Ai, ai, caramba, realmente, não tá dando tanto trabalho, porque a gente tá conseguindo bastante item aqui, né, ai, ai, caramba, nós temos que ter cuidado, porque senão pode acabar ficando de noite, vindo monstros, e aí, chum, aí vai dar ruim, nossa, se começar a vir monstros, aí vai dar ruim, pessoal, mas acho que não vai vir não, né, porque tá de dia ainda e os monstros acho que devem ter medo da água, né, poxa, que monstros que devem vir aqui na água, só se for aqueles monstros marinhos que aqueles sim, dão muito medo, ai, ai, caramba, tá bom, pessoal, olha, vamos fazer aqui mais uma janelinha, isso, vamos fazer mais duas janelas, na verdade, ó, que aqui vai ficar bom pra fazer uma janela aqui e uma janela nessa parte daqui, isso, ok, agora, aqui também a mesma coisa, mais uma janelinha aqui pra cada lado, olha, vamos fazer aqui, e a gente vai precisar coletar, ah, deixa eu ver, veio areia, caramba, até agora não veio areia, nossa, sem areia vai ficar difícil pra fazer vidro, acho que eu vou ter que utilizar a cerca pra fazer as janelas, olha, porque até agora não veio nada de areia, não é, fazer o que? Ah, tá bom, né, não tem problema, pelo menos a gente pode utilizar outro item pra poder fazer a cerca, tá, deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer essa cerca, vamos fazer ela assim, deixa eu ver, na verdade é o contrário, aqui e aqui, isso, muito bem, vamos fazer aqui algumas cercas, isso, acho que aqui já tá bom, pelo menos pra colocar aqui nas janelas, aqui, 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 e aqui, aqui, aqui também, e vai fazer as janelas, vai faltar as janelas traseiras, né, de trás da casa, mas eu já consigo acabar, tá, vou colocar esses blocos aqui, agora vamos fazer as janelas aqui de trás, e aqui de trás vai ser onde mais vai ter janelas, porque, né, é onde a gente precisa ficar com bastante visão também, né, menino, então, vai ter uma janela aqui, aí já vai ter uma janela aqui, opa, deixa eu ver aqui, eu coloquei errado aqui, uma janela aqui também, e uma janela, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde a gente pode colocar, na verdade é aqui, ó, aqui que tem que ter uma janela, isso, muito bem, aí aqui não, e aqui vai ter outra janela, isso, caramba, tá ficando top a nossa casa, pessoal, o que que vocês estão achando? Comentem aí embaixo, o que que vocês acharam da nossa casa? Eu adorei, eu acho que ficou muito, muito maneira e muito bonita também, né, porque tem bastante janela, olha só, tem um monte de janela, eu vou até substituir esses blocos aqui pra ficar iguais aos lá de trás, já que a gente tem mais madeira dessa do que dessa escura, né, nossa, dessa escura tá muito difícil achar, pessoal, é uma madeira que quase não vem ali na correnteza, tá bom, deixa eu substituir aqui, e estamos finalizando, e eu acho que só falta agora o telhado, que é o mais fácil, né, só falta fazer o telhado, mas, pessoal, esse telhado eu vou fazer no próximo vídeo, então deixe bastante gostei aqui pra gente continuar fazer a nossa casa na ilha só de meninas aqui no mundo do Minecraft.